Acabamos a aula de inglês aqui agora, se vocês soubessem da história que eu criei da Mercedes, eu e o Matthew, fala aí Matthew, foi a história mais linda de vida que eu já vi, eu não posso mostrar pra vocês, porque talvez eu escreva um livro, mas a história ficou muito legal, agora vocês precisam saber da minha felicidade, que eu comecei a aula de inglês e eu não sabia escrever direito, eu não sabia falar, e é muito bom ver a evolução, não é Matthew? É a melhor coisa da vida, eu estou orgulhoso de você. Estou aqui com o Vini no carro, a gente trabalha junto, pra quem não sabe, a gente vai encontrar agora a Sabrina, que também trabalha com a gente, porque eu vou zoar os filhos dela, não vai ter jeito. Por quê? Porque ela está ciente que está rolando a campanha do Ministério da Saúde, pra vacinação do HPV, da meningite C, e ela vai levar os filhos dela. E deixa eu contar, como que era quando eu vacinava, velho? Quando eu ia vacinar, ou quando eu ia tirar sangue, minha mãe me pegava e me falava assim, Se você for lá, e na hora que for vacinar e tirar sangue, você não fizer careta, você sorrir, você não chorar, você ganha uma bola de sorvete. Pensa se eu chorei na minha vida. Começamos a negociação aqui, ele pegou e falou assim, pra Sabrina, que é a mãe deles, pra pegar a figurinha da Copa, assim eles não vão fazer careta, é isso? É isso. É isso aí, ó. Já vai aderir, Sabrina? Ah, eu acho que depende. Vamos negociar a verba. Ela está querendo 20 reais, é pouco, eu também acho. Eu acho que poderia ser tipo uns 60 pacotes pra cada da Copa. Não, pra falar a real, se você falar que você vai comprar a figurinha da Copa, e eu não comprei a minha ainda, até eu tomo uma vacina pra eu ganhar ela também. É, eu acho que a gente para na banca na volta daqui. É lógico. Como prometido, 50 figurinhas, 50 pacotinhos pra cada? 50 pra cada um. Olha só, pensa nos meninos que estão felizes aí agora. Agora pra falar a real, eu vou até comprar uma pra mim, porque eu também sou obrigado. Ó, isso aqui é uma das coisas que não pode faltar no meu dia, velho. Eu juro por Deus. Se não tiver uma dessas em casa todos os dias, eu fico desesperado. Curtir a noite de patroa. Engraçado. Sabe que eu não vi ainda o irmão Zó, escrito fala a galerinha do mal. Joguei no ar. Eu como amante do futebol, esperando a roupa do mundo, ansiosamente não aguentei, velho. Eu não aguentei, tive que comprar o álbum da Copa. Eu já comprei 50 pacotinhos. Tem que respeitar, hein? Olha a bagunça, vê, que eu tô fazendo aqui. Tô montando por seleções pra depois sair colando. Ainda tem mais alguns pacotes. Mas eu vou falar pra vocês, eu não aguento mais ver coreano. Eu já peguei o time completo dele. Rapaz do céu. Agora eu vou ter que sair. Vou deixar tudo aqui em cima da mesa pra mais tarde. Então, vou convidar quem quer, quem quer me ajudar. Quem quer me ajudar, põe o dedo aqui. Que já vai fechar. Tate isso. Tô aqui na Elos do Borumbi agora. Eu e a Gabi. Falei, Gabi. Estamos fazendo produção pro Lollapalooza. Ei, Lollapalooza. É pra chegar. Tô voltando pra casa agora. Velho, fiquei sabendo. Negócio hoje muito... Ó. Eu sou um cara consumista. Ó. Eu fui lá e eu vou pro shopping e eu gasto. Não tem jeito. Bom, mas deixa eu contar aqui pra vocês. Vocês viram que ontem eu acompanhei a Sabrina, que trabalha comigo. E eu acompanhei ali os filhos dela. Que ela levou os filhos dela pra fazer vacinação. Lembrando dessa campanha do Ministério da Saúde contra o HPV e a meningite C. E foi muito legal eu ter acompanhado. E, acima de tudo, saber que ela se preocupa com os filhos dela. Assim como eu tenho certeza que eu vou me preocupar com os meus. E também já querendo passar essa mensagem pra vocês. Acabei de postar no Twitter um videozinho que eu fiz ontem super legal. Explicando da vacinação. Quando você deve vacinar meninos, meninas, adolescentes, enfim. Então, quem puder, arrasta pra cima pra ver. Porque eu acho super importante. E aí E aí E aí E aí